Em Goiânia, o litro da gasolina está custando em torno de R$ 4,30. O etanol, R$ 2,90. O consumidor acha caro. Para a gente encher o tanque tem que pensar muitas vezes, porque está difícil mesmo. O valor do combustível ultimamente está vindo muito elevado, oscila muito. E nada é tão ruim que não possa piorar. De acordo com a nova portaria publicada pela Secretaria Estadual da Fazenda, as alíquotas do ICMS dos combustíveis vão aumentar. Do etanol, de 22% para 29%. O diesel sobe de 15% para 18%. A gasolina manteve estável, 30%. A pauta para a cobrança do imposto também muda para todos os combustíveis. De acordo com o advogado do Sindiposto, com as mudanças, Goiás passa a ter a segunda maior tributação de combustíveis do país, atrás apenas do Rio de Janeiro. Historicamente, no início do mês, a revenda faz promoção nos seus preços para pagar os frentistas e tributos. A margem de 20 cai para 15%, para 10%, até para 5%. Agora, com esse tanto de tributo, com esses aumentos, vai acabar inviabilizando essa situação. E o consumidor pode preparar os bolsos. Além do reajuste nos impostos, a Petrobras anunciou o aumento de 2,1% para os combustíveis. No mês de outubro, a gasolina acumula alta de 7,7% e o diesel de 1,9%. Os poços preferem não antecipar para quanto os combustíveis devem subir. Só que vem mais uma pancada por aí. O setor de combustível, ele arrecada 15% do ICMS bruto do estado de Goiás. Então, é um setor importante. E toda vez que aumenta as pautas e alíquotas, as vendas diminuem e diminui, por consequência, a arrecadação do estado de Goiás.